Gente, o vídeo de hoje é eu reagindo a um vídeo que eu gravei com o Anderson. Sei lá o nome dele. Há muito tempo atrás. Mas antes do vídeo, catuca no gostei. Se inscreva no canal. Vamos ver o vídeo? Solta aí! E aí, galera, você esquece. Ei, gente, mas pense. Como eu era feinha, boca funda. Então, se eu tô uma maravilha... Bora! Nessa época, tu tava maravilha. Menino, pelo Anderson. Sei, eu estou aqui. Eu gravei com ele lá na casa do amigo dele. Era bom, viu? Ele era feinho, viu? Vala, meu Deus. Só tinha venta. Pensando nesse dia... Eita! Agora é um feião rico. Quem já viu o rico ser feinho? Éão. Era de pedrinha, rebolando pedrinha. Eu ensinando aí como é que namora. Se chegasse pegado na mão, o pai da gente ia dizer assim, Ei, rapaz, me respeite. Não, nesse tempo não era ficando, não. A gente não podia nem pegar na mão quando a gente namorava. Parece que é gentilinha, né? Porque tem duas pessoas feias. Eu era boca funda hoje em dia. Olha aí. Ih, não tem chapa. Se os dentes de um antes como era grande, ele deve ter feito alguma coisa nesses dentes. E ele é do P.O.I, né? É a cara cheia de espinha. O cabelo curto, ele agora tá diferente, tá? Cabelo louro. Tá os dentes bem feitinhos. Tiraram as pastilhas grandes. Não sei o que fizeram. Diminuíram os dentes dele. Estavam morando com uma galegona. Muito bonita a galega dele. Pensa. Quando não dava, você roubava ela. Roubava e ia embora com ela. É porque eu sou sertaneja. Ele tava puxando o meu tempo, a diferença do meu tempo pro de hoje. O respeito que hoje em dia o povo não tem mais, né? E ainda tinha que levar uma testemunha. Pra testemunha ver que você não ia fazer nada de mais comum. Aí hoje em dia você quando sai de fora... Se sonhar, dá um beijo. Olhava pra um lado e outro. Pra ver se o pai e a mãe não estavam perto e dava um beijo. Porque se tivesse não podia. Ih, mas era diferente, viu? Não mudou antigamente do que eu dei hoje. Hoje é diferente. Ah, você vai cavar. É, graças a Deus. Os meus fãs me respeitam muito. E sabem que eu também sou uma velha. E uma velha que eu exijo... Eu respeito todo mundo pra tudo. Tá certo. Tem que ser assim, né? Respeita aquela criança. Pronto. Por exemplo, se eu tenho um... A gente tá aqui nessa conversa. Aí uma conversa de fica, conversa não sei o que. Você não vai conversar na frente de uma criança. Quer dizer, você respeita aquela criança. É. Antigamente quando o Zé tava conversando sobre namoro, sobre outra coisa. O menino quando chegava e disse assim... Sai daqui, menino. Vai pra lá. Pra escutar conversa. Hoje em dia é diferente. Os novos já conversam na frente das crianças. Eu tô ficando, tô não sei o quê. Por isso que o povo diz que eu sou o Valdinho Ancho. Nesse tempo ele era bem parecido com a Feininha. Porque ele era feinho também. Aí meu narizinho dele, ó. Bem igual. Tá vendo? Pois essa daqui é a Dona Irene. Você é do meu coração. Uhul! O que é isso? E se você quiser saber aí o canal do que é isso? Então gente, comenta aqui embaixo também. Você pode ver. O que que achou deu mais erro? Clique também. E continue clicando. Exatamente. Mas foi uma satisfação. A maior alegria que eu tive foi um dia ter gravado com ele. Eu queria gravar de novo com ele. Ha ha ha. Agora eu queria gravar bom. Tchau gente. Se vocês gostou desse vídeo. Eu vou fazer que nem ele disse. Vocês se inscrevam aqui no canal. De... Como é? Canal da... No canal do que que é isso na TV. Não. Dona Irene. Dona Irene. Rouba. Como é? Dona Irene. Inscreva em qualquer canta aí. E catuca a vé. Que a vé também gosta do catucado. Aí aproveita e catuca antes também. Beijo pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreva aqui. E a próxima semana tem mais.